Hey pessoinhas do meu vídeo, hoje eu estou aqui porque eu vou trazer um assunto bem diferente aqui com vocês E o assunto de hoje é os 3 itens mais caros do catálogo do Roblox Porque né gente, vocês sabem que tem itens que são bem baratos, né, que dá pra todo mundo comprar Mas tem itens que são super caros, e hoje eu estou aqui pra falar deles, né gente Lembrando que vão ser 3 itens, e o primeiro vai ser o valor mais baixo, o segundo o valor médio, e o último item vai ser o mais caro Então fica até o final pra ver qual que é o mais caro Enfim, né gente, antes de eu começar aqui a falar todos esses itens e mostrar e tudo mais Eu quero ver todo mundo deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações Participando do meu grupo no Roblox, me seguindo no Roblox O link do meu grupo e do meu Roblox vai estar aí na descrição E gente, vai estar aparecendo aí um print da minha bonequinha E as roupinhas que eu tô usando nela, gente, são da minha lojinha Então conferem lá, gente, sou eu mesma que faço as roupas e tudo mais Lembrando também, né gente, que eu criei um TikTok Me sigam lá no TikTok Me sigam também no Instagram O link do TikTok e do Instagram tá na descrição Então, né gente, leiam a descrição A descrição fica lá embaixo do vídeo, né gente Então, por favor, leiam, porque lá tem um monte de coisa, né Mas enfim, gente, então agora, sem enrolação Vamos começar a falar todos esses itens e tudo mais Bom, né gente, eu quero que no final do vídeo vocês comentem Se vocês já viram esses itens e tudo mais O que vocês acham deles E é isso, né gente Então, agora, bora lá Bom, né gente, o primeiro item é o Dominus, né gente O Dominus branco Acho que todo mundo conhece, né Vai estar aparecendo aí um print Ele se chama Dominus... Não sei falar esse nome, gente Dominus Imperius Acho que é assim que fala E ele custa, gente 66.666.666.666 Robux, gente Então, né gente, eu vou estar falando aqui os valores em reais Pra quem não sabe, né 10.000 Robux custa 500 reais Então, né gente, tem que fazer o cálculo E fazendo o cálculo certinho Você gasta nada mais Nada menos Você gasta 3.333.333.333 reais E gente do céu Dá pra comprar uma casa com isso E não, a pessoa não vai estar comprando uma casa Ela vai estar comprando um Dominus no Roblox, gente Achei isso chique Ai, mentira, né gente Que exagero, né Mas calma aí Que os próximos itens vão estar Mais inacreditáveis ainda, gente Bom, né gente O próximo item Eu acho que Acho que algumas pessoas já viram Falar e tudo mais O próximo item é Senhor da Federação Ela é uma coroa, né gente Ela é uma coroa bem bonita Por sinal, se não fosse tão cara Ela é dourada E tem um diamante azul no meio E tem umas pérolas azuis em volta E tem estrelas dentro do diamante E essas coisas, né Ela é linda demais, né gente Só Que o valor dela, gente É 618.33.988 Robux, tá gente Nossa, buguei aqui Muito lindo agora Enfim, né gente Eu quero ver todo mundo aí Pense na sua cabeça Quanto você acha que custa 600 milhões de Robux Quero ver quem consegue acertar, né gente Sabe quanto você tem que gastar Pra comprar essa coroa? Você tem que gastar 30 milhões de reais Só que sem arredondar, né 30.901.699 reais Inacreditável, né gente Estou sem palavras Estou passada Chocada Gente Isso é um exagero, gente Com 30 milhões Você pode fazer muitas coisas Muitas 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 mesmo Sério Enfim, né Bom, né gente Agora A gente vai pro último item Gente Antes de eu falar desse último item Vai estar aparecendo, gente Um print De como fica esse item No avatar Porque eu botei, né Esse item no meu avatar E gente Do céu Ficou ridículo Ai meu Deus Que é que compraria isso Sério, gente É Esse chapéu aí Que vocês podem ver No avatar, né gente E ele era pra ser baratinho, né gente Que não tem nada de demais nele Resumindo Nenhum desses itens Que eu tô mostrando Não tem nada de demais Né Mas Botar um caro Não sei o que E tudo mais Ele é tipo Uma coroa de dentes E o nome dele é Coroa de Nham, 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 nham Gente do céu Tudo bom Gente Que nome, né E é uma coroa de dentes E esses dentes aí Estão sujos Por sinal Roblox Arruma isso Enfim, né Estão precisando aí De um tratamento E tudo mais Enfim, né gente O valor Dessa coroa Gente É nada mais Nada menos que 999 milhões 999 mil 999 Robux Eu vou perguntar Pra essas pessoas Que fazem esses valores Gente Quem que compraria isso? Roblox Uma pergunta Quem que compraria isso? Não sei, né gente Deixa eu ver aqui Se alguém comprou Porque, né gente Nossa, gente Compraram Nossa, gente Só duas pessoas Compraram Acredita Enfim, né gente É esse valor aí Absurdo Não sei nem o que dizer Enfim, né Bom, né gente E o Quanto que custa Em reais Vocês não vão acreditar Né gente Que é um absurdo Também Em reais Em reais Custa 49 milhões 999 mil 999 reais Gente Gente do céu Sério Isso é muito caro Muito caro Não sei nem o que falar Gente Porque tipo assim É um exagero Né E lembrando, né gente Que Obviamente Sabe aquelas T-shirts Que pessoas Sem Robux Ficam criando E vendendo Por preços Absurdos Eu não botei Elas nesse vídeo Gente Porque Gente do céu É óbvio Que vai ter Essas t-shirts Mais caras Que, gente Essas pessoas Desesperadas Por Robux Ficam fazendo Né Não sei quem compra Bom Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Gente Não se esqueçam De deixar o like Ativem o sininho Das notificações E gente Tem pessoas reclamando Que não recebem A notificação Do vídeo E se você não recebe É porque você Não tá curtindo Nem comentando Nos vídeos Então, gente Se você for se inscrever Ativa o sininho E pra você receber As notificações Sempre que eu postar Você curte Comenta Qualquer coisa Pode ser até um Oi Mas, enfim Gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu amei De fazer esse vídeo Aqui pra vocês Gente Então Eu vou ficando Por aqui Beijinhos Até o próximo vídeo Não se esqueçam De assistir Aos meus outros vídeos E tchau